Mano, eu tô quase pegando o Challenger de novo, velho. Se eu chegar no CBLOL Challenger, eu vou ser o cara mais feliz do mundo, porque não vai ter como os caras me zoar. Ah, caca, caca, Pipi, voltou da Disney e tá só o crime. Du, Titã. Ele quer ir do, mano? Ô, Du, Titã é Mac, pô. Bira e mochila, velho. Ah, se ele quiser um dueto, mano. Ué, mas ele não tá streamando? Caralho, só pro play streamando. Dudes, Ranger, Susquite, Mana, Mata. Caralho, só pro play streamando. Mata. Começando agora mais um quadro aí no canal do PimpMain que tem no YouTube. o famoso Pimp Resgate. Nosso primeiro convidado é o Titã e ele vai me carregar pro Challenger. Bom dia. Bom dia. Como é que você tá? Porra, tô feliz pra caralho, meu parceiro. Faltam só 100 Pdlzinhos. 100 Pdl? 100 Pdl, velho. Ah, coisa fácil. Humilde, humilde. 100 Pdl dá o quê? 5 vídeos pro YouTube. Dá até pra fazer uma série. Eu acho que vou dar um sub só pra ter uma chance com ele. Eita, Jorjão. Torci pra minha namorada não ler a sua missense. Dá, Lê. Dá, Lê, caralho. Bora, Lê, bora. Inventizada? Peguei esse Juca, hein, mano. Ô, o pecarim tá sem flash. Se ele aparecer, só vai, filho. Vale. Vai, Lê, 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 Lê. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Fecha. Ih, nem precisa. Tá morto, tá morto, tá morto. Alto, alto, alto. Tá morto. Tá morto, Tane. Tá morto. Só ele que não sabe. Ele que tá morto. Ó, Formal Ward, Formal Ward. Chesky. Dá, Lê, titãzada. Manda um salve pro YouTube aí, já. Você vai jogar com o melhor duo da sua vida, velho. Você vai ver como é fácil ganhar PDL comigo. Quero bem. Tampar o mapinho, meu. Tampar o mapa, trolhos. Como assim, trolhos? Raiz, caralho. Como assim, Raiz? Eu tô com o Nenê aqui, meu. Tampar o mapa, meu. O titãzinho tá desmerecendo o gosto dos caras. Que isso, mano? Mas qual que é a necessidade? Ah, relaxa, relaxa. Tá safe. Respira, titã. O foda, mano. Sabe qual que é o foda? Foda que é linda. Fazer isso. É se você quiser fazer, só tá. Também ele não se mexeu. Também ele morta. Ai, a vida desses filha da puta. Tomei o Shesky, mano. Tomei o Milion Block. Tomei tudo, meu Deus. Isso aí foi gosto. Mas tá safe. Gastarão, flash. Tem flash, ele. Não mataram? Olha a vida desse cara, velho. Pelo amor de Deus, intê. Pelo amor de Deus, intê. Tô traído, meu parceiro. Vamos. Vai que é free. E aí, vamos de DG mesmo? Não tem smite. Nossa, mano. Como é bom ter um time que vem drag, mano. Ah, pulei. Fala. Esse maluco vai tomar um gankão. Era um gatebole, Sajj. Ó, minha carinha. Sete minutos e vinte. Fala que ele ia. Tô top. Ó, sala essa aí. Sala essa aí. Seis ganham. Ele morre. Tá sem flash, sem ult. Olha. É o famoso B-Counter Gun aqui, né? Ó, tu viu a chifrada que eu dei no maluco na hora do pulo? Nossa, mano. Meti a chifrada. Perdendo pressão no mid. Tão perdendo uma hora aí pro mid, velho. Vou puxar essa daqui e vou recuar. Vai quarenta aqui. Tô chegando aí pro quadro. Ah, sobe no Arongas. Ele não tem onde. O Abote tá fazendo grump dele. Que isso? Vai quarenta aqui, pô. Falei? Sai, 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 sai. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai. Ó, gente. Ó, voltei flash. Sim. Você é louco? Só sai, pipa. Ó, ó, o flash. Ó, o flash. Nossa, os caras trollaram. Aí, gente, gente. Um a zero já. Olha lá, o cara tá pegando bric solo no top lá. Tá suado. Você vai tentar pegar bric não? Você só vai malhar, né? Só vou malhar. Demorou. Com a titãzada. Que eficiência, cara. Eu nunca na minha vida vi um AD Carry pensando e olhando o mapa, velho. Vou pegar bric aqui, né? Já que os caras falaram que tá open. Rapaziada, isso é raridade. Vocês nunca vão ver isso. AD Carry que pensa e olha o minimapa. Vê o start do jungle e... Vai se foder. Titã, vai ser 100% de winrate o nosso duo. Ah, tô ligado, né? Pelo amor de Deus, velho. Fora o conteúdo, né? Fora o conteúdo. Fora o conteúdo, velho. Foi comer. Boa, guys. É isso. Vantagem de jogar de um, né? Exatamente. Mas se ele ficar parado em você, ele não toma, tipo, PC, né? Consegui eu do nela. Ah, pelo amor de Deus. Ela só vai morrer. É isso. É isso. É isso. Ah, freelo demais, velho. Tem pontos aqui até? Que horas são 7 horas? 9 horas já acabou, já. Pode botar aí, rapaziada. 9 horas eu tô chelid. Cadê? Aí, rapaziada. 9 horas. Pode coronometrar aí. Só coronometrar. Ah, titãzada. É a primeira do dia pra aquecer, né? Pra aquecer, cara. Pra aquecer. Eu vou montar aqui. Próximo game é nóis. Tenta trollar um pouco o próximo game. Porque, porra... Só um pouquinho assim pra você... Não, é pra dar vídeo, porra. Senão o editor não vai conseguir cortar nada, velho. Não, mas aí você faz dois jogos e um vídeo só. Ah, tá. Entendi. Entendeu, né? Entendeu, né? Entendi, entendi. O Deer e o herói que eu me recuso a jogar é o Deer, meu parceiro. Quer ver a gameplay de o Deer? Vai ver a live do Tubocão lá. E reza pra ele jogar de o Deer. Porque ele descobriu que o Sejuani é Broca e só joga o Sejuani, meu parceiro. Não, o Deer... O Deer não. Não. A Reco tem que dar rework nesse herói, cara. Puta, herói de forehead. Sem querer ferpar os monodir que vier lá e vir. É roubado? É legal, pô. Da hora. Não dá. Não dá. Não dá. Alguém vê o Deer em alguma live. Mandioca, do Yola, do Jux. Minha, do Jove, do Gratis. Master pra cima. Vamos ver. Sabe por quê? Porque é legal. Entendeu, meu parceiro? E aí, Alexandre, voltei. Alexandre por quê, gente? Porque é o nome do Titã, pô. Mano, sabia que eu não sabia que seu nome era Alexandre, mano? Sem maldade? Ah, fui ver no Twitter, velho. E eu gostei, porque agora eu só vou te chamar de Alexandre, mano. Valeca aí, Tommy Games. Na real, não precisa, não. Vamos fazer o feijão com arroz mesmo. Que flash ceboso foi esse aí, moleque? Ah, deu certo. Deu. Mas foi ceboso. Ah, mas... Deu certo. Pô, dive os caras aí, dive os caras aí de novo. Tá louco, impossível. Você quer tentar? Vamos tentar. Mas, assim, minha opinião é muito forte. Tá, vou malhar. Vou malhar, vou malhar, vou malhar, então. Você já me convenceu, já. Imagina se a gente dá um dive. Ia todo mundo se fuder, velho. Não ia dar, pô. Tô falando, perdi flash já. Moleque, o cara morreu duas vezes no top. Ah, tá tomando. Ele não tinha informação, aquele cara tava top. Pô, sem maldade. Esse cara, toda vez que o cara me falou aqui, ele fica um barracinho. O Atrox. Ah, o Atrox. Ah, ele é permamutado aqui, mano. Não sabia que era o Atrox. Oh! Tiltou. Tô chegando. Ele morre dessa vez. Dessa vez ele morre pra caralho. Ele morreu já. Tá tiltado. Vale. E os caras tão trolando lá. Se vocês chegarem pro counter, dá game, hein? Já deu já, os caras tão trolando, velho. Nice, caralho. Boa família, porra. Mas você repou, chica, hein, velho. Ah, trolei, velho. Você viu isso? Eu queria esperar. Eu achei que ele ia entrar na plataforma, tá ligado? Nem fudendo, mano. Podia ter flechado, velho. Pode vir. Pode vir, pode vir. Nossa, ela tentou flechar pra me matar, velho. Por que ela só não saiu? Ganância. Vou puxar a próxima avançada que vai estar na wave. Eles já tão pronto pra isso, tá? A gente tá sem TP e o cara provavelmente deve ter. Não briga agora, não briga agora. Tô puxando a wave. Ó, eles vão ter que pegar a wave lá, ó. Quando eles pegarem a wave lá, a gente starta. Pera. A piora não apareceu. Ela pode estar aqui. Eles tão startando. O Atrox tá descendo, eles tão perdendo a wave, pô. Só sai, só sai do dragon. Só sai do dragon. A Atrox tá chegando. A Atrox tá no mid. Eles podem virar nele. Start, 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 start. A gente tem que startar, de qualquer jeito. Eu tenho ult em 5 segundos. A Zaya tem ult já. Tá sem flecha, a Zaya. By the way. Ele vai tentar só roubar. Ó, eu vou dar WQ. Boa. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Zaya tem flecha, já tem flecha. Ah, é? Não comigo, anda pra trás. Tá safe, já deu bom. Já vamos quebrar a mid. Ah, vai se foder, mano. Mas é muito bom, caralho. Ó, DG. Vai ter DG. Ó, olha isso aqui. Posso, 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 posso. Tem flecha, Rakan. Boa. Zaya é flecha. A gente tem 3 flechas. Merda, eu fiz, velho. Ué, vocês tão correndo por quê, pô? Tô entendendo, não. Vingaram aqui, mano. Achei que a Fiora tava aqui. Dale, 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 dale. Eu vou morrer aqui, velho. Já senti, já. Morrer o quê, moleque? Respeita, pô. Dale, titanzada. Vixe, lá no auge. Ele não vai fazer o drag. Ele é retardado. Ele vai falar, ah, dragão de esse ano. Isso é só o quê, titã. Ele não vai fazer o drag. Moleque, alguém passou aqui do meu lado com um chulé desgraçado por você, né? Caralho, moleque. Cadê o boné? Pega o boné ali, velho. Sério, juro por Deus. Tá muito podre. Que porra é essa, tio? Aê, viu como é fácil jogar low? Que isso? Esse cara aqui jogando low, cara? Que isso? Pipe maluco. Trolei. Morreu, parça. Ah, velho. Titãzinho? Oh, my bad. Eu sequelei, mano. Isso era o freeballo se não tivesse trollado. O titã é o nosso dueto e tem futuro, hein, mano? Tá ligado, né, Pipe? Bom, vou formar o bot, já que tem gente trolando. É ou não é? Não, pô. Você, jungler. Sai do bot, tá louco? Farmei já. Ah, seu time todo no top 7. É? Que merda. Aí é mais bad, minha. A gente ganha isso aqui, tá? A gente não perde não, velho. Mano, só briga em slow. Olha o top ali. E é GG. Olha o Bini Smite. Olha o Bini Smite. Ale. Pô, na moral, titã, tu vê esse Smite, mano. Que, 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 que é o bobo, o bobo, o bobo. Vai quebrar o arde. Só vem, só vem, só vem. Tô vendo. Muito ruim, a gente vai estar de barro, vai doer, tá? Olha o bot. Ah, Mac, tô voito indo. Foi só pra dar um susto nos caras e mostrar quem manda. com ele. Não é GG. Tá sem gauge, só anda pra frente, anda pra frente, anda pra frente. Não para. E é GG. Eles estão sem gauge, só anda pra trás. Se eles entram, só anda pra trás que a gente não perde. Matei. Estão sem gauge, estão sem gauge de novo. Cuidado com ela. Eu vivo, vamos follow. E é GG. Passaram o carreto. Ela tem ult? Não, 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 não. Não tem, não, não tem, não tem. Tá, morreu então. Pira em mochila mais uma vez. Vale, rapaziada. Vai em casa, Pip, cara. Daí, só falta 60 pontos. Passar um adizão, rapaziada Muito obrigado aí Jungle Fake pelo Sub Japãozinho Vou passar um adizão, tamo junto Ah, muito bom, velho Titã é muito bom, velho, cê é louco